Olá, turcinho de Gêmeos, bem-vindos à nossa leitura. Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Ok, vamos começar. Leitura de Amor, meio do mês de Julho. Se quiserem leitura de carreira, também está na playlist Amor e Carreira para Julho. Esta é só amor. E na descrição abaixo deste vídeo tem tudo o que precisam para a continuação do vídeo. Faço a continuação para os membros do canal. E leituras pessoais, porque isto é uma leitura geral para muita gente. Se quiserem só para a vossa energia e da outra pessoa, ou na carreira, perguntas. Está tudo no website, na descrição abaixo. Abrem a descrição abaixo do vídeo e estão os links todos aí que precisam. Ok? Vamos começar. Gêmeos no Amor, meio de Julho. O que precisa de saber daqui para a frente. Casa. Ok, temos aqui uma casa. Alguém de vocês estão à procura de se mudarem. Ok? Venderem uma casa. Documentos para uma casa. Vender, comprar, alugar. Ou estão a lidar com alguém que está nesse processo. No processo de se mudar, no processo de comprar casa, etc. Bom, são vocês. 20, 23, 2023. Para alguns de vocês vão comprar casa em 2023. Ou têm um contrato até 2023. Com esta casa e documentos, está a nível de amor. Morar junto com alguém. Alguns de vocês é a ocupação. Alguém que trabalha por casa. Ou vocês estão a pensar em trabalhar por casa. Querem se mudar com alguém. Querem viver com alguém. É um homem rico. Um homem rico aqui. Alguém com estabilidade. Dividirem o vosso espaço com a pessoa. Ou estão a lidar com alguém que pode ter um trabalho. Vender casas. Algum tipo de construção. Ou propriedades. Pode ser o trabalho da pessoa. Ou esta pessoa está em vias de compra à casa, etc. Ou são vocês. Ok? Vamos ver como ela ou ela se sente em relação a vocês. Gêmeos. Meio do mês. O cavaleiro de ouro de ouro revertido. A energia entre vocês está estagnada. Não está a andar em frente. Alguém pode estar a ver como vocês também não estão a ser dedicados. Ou até fiéis. Ou até fiéis. Que o cavaleiro de ouro é fiel, mas revertido. Pode haver aqui algum tipo dessa pessoa. Não sentiram muita estabilidade de momento entre vocês. Ou que vocês não estão a ser dedicados nesta relação. A relação estagnou. O que ela ou ela sente por gêmeos. Pode ser um signo de touro, virgem, capricórnio. Temos a imperatriz, touro ou libra. A imperatriz. Ok? Esta pessoa sente uma grande atração por vocês. Vê vocês como a imperatriz. Isto pode ser a mãe dos vossos filhos. Ou há aqui esta energia de ter estagnado por causa de uma outra mulher. Uma mãe. Uma mãe dos filhos. Ou uma mulher namorada, amante. Ok? Ver esta energia estagnada entre vocês os dois. Por causa desta mulher. A nível de como esta pessoa vos vê. Vê-vos estáveis, abundantes, atraentes. Ok? A imperatriz. A estabilidade. Estável, bonita. Segura de si. E temos a lua. Ok. Alguém sente aqui que vocês têm outra pessoa? Ou têm escondido esta relação? Esta pessoa sente que é uma amante vossa só? E que vocês estão só a esconder a relação? Que não querem assumir a relação? Ou vice-versa, não é? Aqui, gêmeos, vocês podem estar a sentir-se como a amante. Como alguém está-vos a decepcionar. Temos aqui, a lua é medos, dessa decepção. Medos. É, decepção. De ser decepcionado. Cinho de peixe. Cinho de peixe. Alguns de vocês estão a lidar com o cinho de peixes. Gêneos. Como ela ou ela se sente em relação a gêneos? Amor eterno. Esta pessoa não consegue deixar de vos amar. Quer harmonia. Quer vocês de volta, talvez. Quer harmonia com vocês. Quer vos amar em harmonia. Sem esta decepção. Sem esta infidelidade. Ou, you know, aqui... Vocês podem ser, serem vocês com os medos, estão... A trazer estas inseguranças. A pensarem que a pessoa está a ser infiel. E a pessoa quer harmonia com vocês. Não quer que vocês estejam nessa energia. Porque esta pessoa ama vocês. Ok? Marriage. Ou, casamento. Ou vocês são casados. Ou já se casaram. Ou esta pessoa quer casar com vocês. Tcham, 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 tcham. Casamento. Aqui os papais irem a tribunal. Talvez, em Alves, vocês estavam a pensar... Separaram-se e venderam a casa. Ou estão a pensar vender a casa. Mas esta pessoa ainda quer harmonia com vocês. Quer viver com vocês. Quer estabilidade com vocês. Gêmeos. Intimidade. Como ela se sente aqui na intimidade com os gêmeos. Mais julho. Mais julho. Ok. Temos mais uma energia de paz. De harmonia. Que é a temperance. Signo de sagitário. Temos também o cavaleiro de espadas. Revertido. Depois de terem falado algumas coisas que não deviam. Um ao outro. Mas na intimidade. Olhem para isto. Não querem que vocês sejam sempre a dominar. Querem aqui equilíbrio. A nível íntimo. Esta pessoa quer equilíbrio. Quer também dominar vocês. Na intimidade. Ok. Não quer que vocês sejam muito agressivos na intimidade. Quero... Parece que... Yeah. Aqui equilíbrio. Moderação. Parece que tem que haver aqui moderação. Na vossa intimidade. Equilíbrio. Ok. A nível de comunicação. Também. E precisam de falar de uma maneira. Mais... Em harmonia. Um com o outro. Porque há falta disso. Ok. Se há falta de harmonia. O cavaleiro de espadas diz as coisas sem pensar. Podem estar ali a conseguir dar também. Gêmeos de Libra Aquário. Dar como vocês. Intimidade. O dois de paus revertido. Há aqui uma energia de não saberem se querem ficar. Se querem... Se querem... Ou se querem... Ou se não querem ficar nesta relação. Falta também de saírem juntos. Alguns de vocês costumavam ir jantar. Almoçar. Alguém até está com esse desejo de querer ir jantar com vocês. Almoçar com vocês. Mas como está revertido. Ou isso não aconteceu. Ou... Há aqui uma decisão a fazer sobre isso. em se irem mais gêmeos. Pode haver aqui uma escolha entre duas pessoas. Ok. Escolher com quem vocês... A nível disto é intimidade. Ok. Pode haver mais do que um parceiro. Mas não é para todos. Gêmeos precisam de fazer uma decisão mais... Lógica. E menos emocional. Ok. Menos com aquilo que... Vocês... Vos está a afetar a nível emocional. Precisam de ver as coisas de uma maneira lógica. Mas alguém aqui anda com dúvidas. Que vocês... Podem ter aqui outro parceiro. Outra parceira. Ou que vocês andam indecisos. Com intimidade. Gêmeos. É. Passearem. Juntos. Irem passear. Dar uma volta. Irem jantar. Passarem aqui... Um tempo juntos. Melhores amigos. Alguns de vocês eram melhores amigos. E faziam já isto. Ou é uma pessoa que quer... Ser a vossa... Ou o vosso melhor amigo. Quer passear com vocês. Quer sair mais. É alguém que vocês já levam para todo lado. Ou era assim no passado. Ok. Mas alguém pode ter visto com outra pessoa, com outra amiga, ou outro amigo. Ou vocês viram. My beauty. A minha beleza. A minha beleza. É outra vez. A beleza, né? Pode ser alguém bastante bonito ou bonita. ver vocês assim. Ver vocês assim. Ou vocês vestem... Vestem. Vestem... Vestem-se bem. Vestem-se bem. Alguém aqui que se veste bem. Ou esta pessoa sente que... Não. É... Vocês são super bonitos. Vocês são super bonitos. Adoro a vossa beleza. Está aqui porque é o que gostam de vocês. E alguns de vocês, os vossos filhos são parecidos com vocês. Abostáculo. Gêmeos. No amor, obstáculo. Dois de copas revertido. Vocês não estão a ver cara a cara. Não se estão a dar bem. Chateados. Dois de copas revertido. O obstáculo é darem-se bem Sete de copas Escolhas Opções Escolhas mesmo E pode ser aqui também Esta pessoa deixa vocês confusos Ou vocês ficam Deixam a pessoa um pouco confusa Se realmente Vocês querem ela ou ela Ou vice-versa E alguém aqui pode ter deixado Uma pessoa e ter arrumado Outra pessoa, não é? Ter namorado logo outra pessoa a seguir Seis de espadas O obstáculo é perdoar isso Para terem um novo início Porque há aqui uma decisão Fim ou novo início Vamos dar outra chance ou não Tem aqui um signo de escorpião Pode ser um obstáculo Pessoa de signo de escorpião Esta mulher Ou este homem Ou esta figura de mãe Sogra Mãe dos filhos Um obstáculo Gêmeos O inverno Aquecerem-se aqui Um ao outro Alguns de vocês namoraram No inverno Ou conheceram-se No inverno O obstáculo é que Alguém está no frio também Sente-se no frio Jornada Parece que esta relação está fria De momento Este casamento Isto faz parte da jornada Da vossa jornada Mas alguém quer aqui harmonia Vocês são a felicidade Desta pessoa My joy Conclusão Gêmeos Temos aqui aquário Revertido Mas isto é alguém Que não está com esperança Que não está a querer curar A situação E alguém está a implorar Ou a pedir perdão Arrependido Ou arrependida Signo de aquário Signo de julgamento Segunda chance Alguém vos vai pedir Uma segunda chance Gêmeos Ou vocês estão a querer Pedir uma segunda chance Aqui Signo de libra E aquário Isto é vosso signo de ar Muito Não é? Ar com ar Tem sempre história Isto é um divórcio Alguém não quer divorciar Alguém não se quer separar É assim que esta pessoa Não se quer separar de vocês Rei de espadas Revertido Mas vocês podem não estar A querer nem dar Entreter isto É isso Rei de espadas Mais ar Revertido É alguém que É um pouco Mentiroso Um pouco mentiroso E andar a fazer Andar a fazer o que não deve Olha aqui Até pode ter sido aqui Uma sogra Alguém ter visto esta pessoa A fazer As coisas Que não deviam Trair vocês Ou vocês A traírem Ah Né? Isso Mas há aqui alguém Portar-se mal E quer uma segunda chance Ou vocês Querem uma segunda chance Com esta pessoa Que se anda a portar mal E esta pessoa Não está mesmo A dar-vos a resposta Não está a falar Com vocês Conclusão Gêmeos Keep me close Alguém quer vocês Perto Pertinho Romance Gestos românticos Ok Alguém quer aqui Gestos pequenos Românticos Para vos manter perto Ou vocês vão fazer isso Para a relação Envolver de novo Tentarem fazer Alguns gestos românticos Aqui Para envolver Para um compromisso De novo Para ficarem Manterem-se casados Vai haver aqui Troca de Gestos românticos Eu vou ver a seguir O que é que vai passar Na continuação Mas vamos tirar O zodíaco Com quem é que vocês Andam a lidar Alguém em fevereiro Que nasceu em fevereiro Ou dia 2 Alguém que nasceu Sobre o signo de peixes Gêmeos Alguém que nasceu Sobre o signo de Toro Sobre não Como é que se diz Ou março Alguém que nasceu em março O dia 3 Também dia 5 Ou 6 E 7 Ok Ais Alguém que nasceu em julho Já tirei quantas vezes Mais uma E final Sagittário Como já estava ali E dia 2 outra vez Ou fevereiro Aquário Muito forte também Peixe Vamos ver as características Barba Um de vocês tem barba Cabelo liso Não tem que ser para todos Tirem só o que é Para vocês Olhos azuis Clares Queixo prominente Ou até uma cova no queixo Castanho claro Olho Cabelo às cores De uma cor Assim Tipo Vermelho Não Pode ser cor Assim de roxo Verde Azul Cor da rosa Alto Ou alta Volumoso Volumoso Aqui Nível de corpo Volumoso Ou volumosa E moreno Ou morena Brown Castanho Aqui Moreno Pelo morena Ok É isso Vamos então Pode haver diferente cultura Aqui Pelo branca Pelo morena Alguns de vocês Ok Vamos à continuação Vejo-vos lá Gêmeos Fiquem bem Mais velho do que vocês Ou mais velho do que vocês Um de vocês é mais velho do que o outro Fiquem bem Tudo bom Vejo-vos na continuação Está tudo na descrição Abaixo do vídeo Fiquem bem